...da bola, levantamento do Marquinhos, Antônio Carlos de cabeça no meio, passou o Anderson, vai fechando pra bater o índio! ...dois, ele vem em detrás! Fundo número nove! Pra variar, a jogada nasce na bola parada. Antônio Carlos toca de cabeça pra trás, o Alexandre evita a finalização do Anderson, você vai ver, na repetição, olha, Antônio Carlos, aí o Alexandre agora, evitou, mano, bateu no Marcelo, sobrou pro Hugo, inapelável, mandou pra estufar a rede do Flamengo aos, na verdade, há um minuto e meio de bola rolando. Um para o Havaí, lá vem Canteiros na cobrança do escanteio, levantamento, toque do Marcelo de cabeça, sobrou pro Cáceres, voltou o Gabriel! Gol! Gol! Gol do Flamengo! E é de Gabriel, 17! Pra empatar o jogo! Canteiros! Marcelo vai tocar de cabeça a posição do Cáceres, dominou, era legal! Grande defesa do Wagner, mas aí o Gabriel, inapelável também, mandando pro fundo da rede! Todo igual, o Gabriel, o primeiro dele no Brasileirão, um a um na ressaca. Marquinhos, botou na direita, pra Nino, o Paraíba, bateu cruzado, o Anderson, o Anderson voltou, tocou pra trás do Hugo, bateu! Gol! Gol do Havaí! Outra vez, Hugo! O filho da Dona Marisete! Ele tá comemorando o aniversário e tá sendo homenageado em dobro! Ih, rapaz, o Hugo botou pro fundo da rede, é o que ele tem que fazer quando o Anderson cruzou. A gente tá mostrando por uma outra imagem, na hora desse cruzamento aí, será que a bola tava dentro do campo ou não? Outra câmera pra mostrar o lance, do Nino Paraíba! Olha o Anderson, foi travado! O Wallace pressionou! Aí não tá no plano, vamos ver se chega, não deu tempo! E com categoria, por sinal, o Nino escolheu e mandou pro fundo da rede! Jogadores do Flamengo levantando o braço, pedindo saída de bola! A história de bola sair ou não, é sempre muito difícil no futebol, né, quando é nesse limite! E é o segundo gol do Hugo, a gente vem elogiando o Hugo, mas ele tá fazendo um partidão mesmo hoje! E a dona Marisete, que ele mostrou a tatuagem no primeiro gol, é a mãe do Hugo, que tá curtindo a transmissão! De novo o lance, agora eu vou até botar o Gaciba na sua frente, Juninho! É contigo, Léo! Pra mim a bola ultrapassa completamente a linha de futebol! Pra mim a bola saiu, equívoco da arbitragem, deveria ser marcado o escandeiro! Bom, lente de aumento mais uma vez, olha, porque o fato é o que nós temos, é o que é possível, Mas essa bola, eu não tô entrando no mérito se ela tá, mas a hora que ela quita, tá foda, o Gaciba tem razão!